Pessoal, boa noite, aqui é o Amarilho Neto, estou aqui com essa caixinha, a prova d'água, mini caixa de som, da Anker, Soulcore Mini 2, caixa de som Bluetooth, 6 watts, a prova d'água, está disponível aqui na cor preta pessoal, vou mostrar aqui para vocês, tem um botãozinho aqui de mais, de menos, tocar, desligar, e aqui Bluetooth, tá, os detalhes aqui da caixinha, ela cabe aí no painel aí do console do carro, né, no porta-copos aí na porta, é bem prático, tá pessoal, toca aí a sua playlist, tá, a prova d'água, vou enfatizar aqui no modelo, tá, Anker, Soulcore Mini 2, caixa de som Bluetooth, 6 watts, a prova d'água, disponível aí na cor preta, tá, mostrar mais imagens aqui para que vocês possam ter uma ideia, tá, posso falar antes dela, caixa de som compacta, com 6 watts de potência, compacta, pequena, tá pessoal, cabe aí na palma da sua mão, é uma mini caixa, tá, ela, já acompanha aí na piscina, que ela é resistente à água, tá, possui a classificação IPX7, possui proteção contra respingos, e até mesmo submersa total na água por 30 minutos, até 1 metro de profundidade, tá pessoal, então essa aqui é a informação, tá vendo, com classificação IPX7, possui proteção contra respingos, e até mesmo submersão total na água por 30 minutos, e até 1 metro de profundidade, tá bom pessoal, mostrar mais detalhes aqui do modelo para vocês, duplica a diversão, pareando duas, so de core mini 2, utilizando um único dispositivo, você pode parear até duas caixas, tá vendo, muito legal né pessoal, vou tocar aí a sua playlist aí favorita, tá bom, como eu havia mencionado para vocês, ela cabe aí, ela cabe na palma aí da sua mão, tá, tem um som razoável, tem pessoas que utilizam duas, né, para fazer o pareamento com duas, para aumentar a qualidade do som, tá bom pessoal, então vamos, é, partizando aqui pessoal, não vou mostrar o preço, gostaria que vocês visitassem o site através do meu link, tá, é uma forma de vocês estarem me ajudando, caso vocês, por algum motivo ainda, vocês não sejam escritos aí, se vocês puderem me ajudar, se inscrever através do meu link, vocês vão estar me ajudando bastante, eu realmente vou ficar muito grato até a vocês, tá pessoal, frequentemente as pessoas têm comprado também o cabo, tá, é o cabo estéreo auxiliar, tá bom, mas eu vou enfatizar aqui nos detalhes técnicos do produto, o review hoje é sobre a caixa da Anker, a prova d'água, mini caixa de som, tá, a prova d'água, bluetooth, é, marca Anker, fabricante é positivo, tá pessoal, modelo 11, 11, 13, 41, 36, tá, esse é o número do modelo da peça, é, produto eletrônico, né, tem uma caixa de som e o cabo de alimentação, tá, para fazer a recarga aí do produto, é, tipo de amplificação do alto-falante ativo, bluetooth, 6 watts, 15 horas, é a duração da bateria, conforme detalhes técnicos aqui, tá pessoal, se tiver interesse em pausar e, ou pintar a tela aí dos detalhes técnicos, vocês podem ficar à vontade, lembrando que todas as informações estão disponíveis no site da Amazon, o link está na descrição do vídeo, peço para que vocês cliquem assim, vocês vão estar me ajudando, caso vocês tenham interesse em estar comprando produto, através do link, vocês vão estar me ajudando bastante, tá, você tem que finalizar a compra através do meu link, tá bom pessoal, se você finalizar a compra com o meu link, você vai estar me ajudando muito, eu vou ganhar uma pequena comissão, para mim o pouco é muito e me ajuda bastante, o pouco com Deus é muito, né pessoal, então vamos lá, as pessoas visualizaram, estou dando continuidade aqui ao revivo, visualizaram outras caixinhas também, mini caixinhas bluetooth, tá, mas eu estou enfatizando essa da Anker, tá, se você tiver algum questionamento, pessoal, a Amazon tem até 24 horas para responder aí o seu questionamento, tá, vou fazer uma pequena leitura aqui da descrição, ó, compacta e super potente, a SoulCore Mini 2, tem 6 watts de potência, com grave surpreendente, possui classificação IPX7, que protege aí contra respingos e até mesmo submersão total na água, até 1 metro, para potencializar o áudio e é possível parear duas SoulCore Mini 2 em um único dispositivo, por até 15 horas, conta com fácil conectividade conectividade através do Bluetooth 4.2 e entrada auxiliar. Pessoal, eu vou passar mais detalhes, eu vou, não se preocupe que essa descrição vai estar disponível aí na descrição do vídeo, tá, então, é, é, não se preocupe aí, a descrição vai estar disponível na descrição do vídeo, tá bom, então fique tranquilo, peço para que você visite o site, para que você tenha o maior número de informações possíveis, porque essa informação está disponível aí no site do fabricante, tá bom, pessoal? Então, SoulCore Mini 2, a caixa de som Bluetooth, compacta e super potente, tá, pessoal? Tem 6 watts aí, a prova resistente d'água, ela suporta até 1 metro, né, a capacidade de resistência dela, né, e ela é prova d'água, ela tem a classificação IPX7, né, ela pode ficar submersa aí até 1 metro de profundidade, tá bom? E por até 30 minutos, tá, pessoal? Então, ela não é assim destrutiva, né, mas ela resiste bem, tá? Então, peço aí para que você tenha aí cuidado realmente para que não passe desse tempo, né, porque realmente ela suporta os 30 minutos, né, até 1 metro, né, se passar disso aí pode danificar o produto, tá bom, pessoal? Portátil e super poderosa, apesar de compacta, SoulCore Mini possui um áudio surpreendente. Pessoal, visita o site, me deixa ajuda aí, se vocês puderem estar me ajudando, eu vou ficar realmente muito grato, tá bom? Aqui tem outras caixas também, né, com preço bem acima, outras até um pouco mais em conta, mas essa dá em que eu considero que é o melhor custo-benefício, tá, pessoal? Vou passar o recado aqui para vocês, pessoal, para que vocês tenham, é, possam estar comprando produto, esse aqui é o link, se vocês quiserem me ajudar, né, vai estar disponível aí na descrição do vídeo, né, se vocês tiverem interesse em assinar o Prime Video por apenas R$ 9,90, vocês vão ter muitas vantagens, né, e se você, se você se cadastrar através desse link aqui, você vai estar recebendo aí 30 dias de degustação de graça, tá, pessoal? Então, peço aí para que você se cadastre através desse link, que você vai estar me ajudando bastante, eu realmente vou ficar aí muito grato a vocês. E, ao assinar, você tem entrega Prime, filmes e séries, e-books, músicas, jogos e ofertas, também, pessoal, tá em oferta também, se eu não me engano, também está disponível por apenas R$ 9,90, se você copiar esse link aí no seu navegador, você vai ter sete dias de degustação, tá bom? Se você se cadastrar através do meu link. Então, você vai ter acesso aqui por sete dias gratuitamente da degustação ao Startplay.br, desde que você se cadastre, tá bom, pessoal? Ao Startplay.br, Nogin.br, Paramúltiplos.br, MGM.br e ao Looker.br, tá bom? Esses são os canais que vão estar disponíveis. Vou voltar aqui, pessoal, ao review aqui do produto, tá bom? Lembrando que a Amazon tem até 24 horas aí para responder o seu questionamento com relação a esse produto, tá bom? Produto muito bem avaliado, pessoal. 83% aqui dos clientes, ó, avaliaram o produto aqui com cinco estrelas, tá bom, pessoal? Produto muito bem avaliado, tá? Aqui com cinco estrelas, tá vendo? Aqui são fotos de clientes que compraram o produto, né? E colocaram aqui as avaliações positivamente, né? A maioria avaliou positivamente, com mais de cinco, com mais de quatro estrelas, tá, pessoal? E 83% das pessoas avaliaram o produto aí como cinco estrelas, tá bom? Tem mais imagens aqui, ó. O produto veio aí em perfeito estado, funcionando, né? Então, as pessoas avaliaram aqui. Vocês podem ver, ó, pessoal, ela é compacta, ela cabe até na lateral aí do porta-copos aí da porta do carro, tá vendo? E no console central também do carro, ó. Muito, muito legal, né? Você pode botar aí o seu carro e ouvir aí a sua playlist também, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui às imagens, né? São os clientes que compraram o produto e avaliaram o produto aí positivamente, tá, pessoal? Acompanha aí o cabo para carregar, né? É 15 horas aí a duração, tá, pessoal? Da bateria, muito bom produto, tá? Da Anker, né? Da fabricante A Positiva, tá bom? Como eu já havia mencionado para vocês, as pessoas têm feito excelentes avaliações a respeito desse produto, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham realmente gostado aí, né? É da Anker, né? Soul de Core Mini 2, tá? Caixa de som Bluetooth, tá? 6 watts, a prova d'água na cor preta, tá, pessoal? Então, ela suporta aí até um metro aí de profundidade, tá? E dentro de 30 minutos é o máximo que ela resiste aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo? 30 minutos até um metro de profundidade, né? Ela tem a classificação IPX7, né? Ela possui contraí, proteção contra respingos, né? E submersão até um metro e aí durante o tempo aí de 30 minutos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que o canal Amarim Neto é o canal da família brasileira. Eu desejo a todos aí que tenham uma excelente noite, né? Fiquem todos aí com Deus. Até a próxima com esses outros vídeos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até breve. Tchau, tchau.